Com Wiener Schnitzel, Kartoffel Salat e uma bela porção de Iceburn, o irreverente João Anacleto do Canal A Roda entra em cena agora com o BMW X2. Então, nós viemos aqui só para complementar com o Test Drive e mostrar para você também algumas diferenças dele para alguns potenciais concorrentes e principalmente para o BMW X1, que é quem dá origem ao novo BMW X2. Este sim, um SUV Coupé, não um hatch grande como o antecessor. Sim, eu já te disse que ele tem motor 2.0 turbo, eu também te disse que ele tem 19 centímetros a mais de comprimento do que o X2 anterior, mesmo tendo apenas 2,2 milímetros de entre-eixos a mais. Também é 2 centímetros mais largo. Para quem acha que 2 centímetros não faz diferença, procura quem já usou um supositório. E também é 6 centímetros mais alto. Mas o que muda tudo e muda o mundo está aqui atrás, né? Não só porque nessa carroceria ainda não tínhamos essa vertente SUV Coupé, que você vê no BMW X4, no BMW X6, todos da plataforma CLAR. Na plataforma do X1 é a primeira vez que temos isso. E você está tirando sarro pra cacete que eu sei. Está chamando do verdadeiro fastback. Deve estar chamando de o cadete alemão de verdade. Deve estar chamando, sei lá, de mais o quê? De avalzinho, né? O GWM também tem essa carroceria. Mas aqui a gente tem elementos e detalhes que ainda não tínhamos visto nos BMW. E como eu te disse no vídeo anterior, pra mim foi o Coupé melhor resolvido que a BMW já fez. Entre ele, o X4. E o X4 eu acho terrível. E o X6, que eu acho também razoavelmente harmonioso. Bom, se isso aqui muda o mundo e muda os memes, vamos ver como que essa caída de teto vai proporcionar espaço pra este animalzinho de grande porte sentar atrás de mim mesmo. Algo que você também não viu no vídeo anterior. Opa! Vamos lá? Atenção. É. É. Não que eu esteja me sentindo como o Corinthians jogando na Arena do Palmeiras. Mas confortável, confortável eu não tô. Mesmo com 2,69 de entre-eixos, essa queda no teto atrapalha um pouco a minha cabeça. E é uma senhora cabeça, eu admito. E pra você que é novo aqui, saiba que eu tenho mais de 1,90m incontáveis. Quilos faço 0 a 100 na balança bem mais rápido do que ele faz na pista. Falo na hora que eu estiver andando ou falo agora? Vou falar agora. 0 a 100 na casa dos 7,7 segundos e consumo de combustível. Bom, o consumo eu vou deixar pra te falar quando eu estiver dirigindo. Agora eu vou passar aqui pra frente e vamos dar uma volta pelas serrinhas da Serra da Mantiqueira. Sim, é uma serra com várias serrinhas no meio. Você que é da região aqui sabe, né? Vamos lá. E vamos agora dar uma voltinha de BMW X2 X-Drive 20i. Bom, começa tudo com a posição de dirigir BMW que os caras tiram onda mesmo, né cara? Que posição demais, mano. Nem parece que você está num SUVzinho, ainda que o X2 dê um pouquinho dessa sensação, assim como no X1, de que você está num carro um pouquinho mais alto. Aqui a gente já consegue sentir um pouquinho mais, estamos num asfalto meio degradado. É aquela coisa de BMW, não tem jeito. Quem tem BMW sabe. Roda grande em BMW é mais ou menos que nem uma dorzinha de dente, né? Dependendo de onde você estiver ali, qualquer tremidinha, qualquer coisa, você já sente. Não tem jeito. E aqui, com rodas de aro 20, num carro que não tem 2,70m de entre-eixos, você vai sentir muito porque você está sentado ou perto, ou mais perto ali do eixo dianteiro, ou mais perto do eixo traseiro. Mas é isso, né? Primeira impressão é excepcional. Retrovisores do tamanho certo, retrovisor central aqui também, boa visibilidade. Empunhadura da direção perfeita. Perfeita, para dizer o mínimo. E os bancos, uns baita bancos. Imagina só você que essa aqui é a única versão que será vendida. Quer dizer, mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Vamos lá. A BMW prometeu para nós, a presidente, a Mau, prometeu que, sim, 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 em breve teremos a versão M35i do carro, mais esportiva, vem com rodas de aro 21, enfim, vai fazer com esse X2 a mesma coisa que fez com o anterior, não vai ter motor 6 em linha, vai ter um 2.0 de ali, 300 e poucos cavalos e bastante torque. É. Eu fiquei te devendo o consumo, né, do carro. Falei que ia misturar o consumo. Preciso te misturar o consumo. Peraí. Coincidentemente, eu falei num posto de gasolina para te falar do consumo. Deixa eu ver. Esse é o consumo do X1. Bom, segundo o Inmetro, média de 10,6 km por litro na cidade, 12,9 na estrada. Considera um pouquinho menos para o X2. Eles não deram números oficiais de consumo, mas considera um pouquinho menos para o X2 na casa aí dos 10 na cidade, pelo Inmetro, né, e 12,5 na estrada. Vamos esmiuçar um pouco mais essa questão mercadológica, qual deles escolher e também o porquê. Mas em breve, esse carro vai passar um tempinho comigo lá e a gente vai poder ir até mais profundamente em porquê que o X2 deixou de ser um hatch, um super hatch, um hatchzão levantado e virou um legítimo SUV Coupé compacto. Eu não tenho dúvida nenhuma de que ele é muito, mas muito melhor do que era o BMW X2 até a chegada desse X2 aqui para a linha 2025. Contudo, porém, entretanto, será que vale a pena pagar R$ 23 mil a mais para ter tração nas quatro com esse desenho que não é assim tão tradicional para quem vai comprar um SUV compacto? Vale e vale muito. A tração nas quatro deixa o carro com melhor dinâmica, deixa o carro com umas arrancadas que parecem um pouco mais potentes e também mais seguro para você que vai dirigir. E, sinceramente, agora, nesse momento, mês de julho de 2024, se for comprar um BMW SUV, sai da fila do X1 e compra esse aqui agora, porque em breve a fila vai ser desse aqui. Se ele é melhor que o Audi Q3, é, é melhor. Não digo nem tecnicamente, mas quem for comprar um SUV Coupé e colocar um Q3 do lado do X2, certamente vai optar pelo frescor da novidade. É o que eu faria. Agora, vamos dar mais uma voltinha. Ih, não. Eu vim com o meu carro. Vou ter que ir embora. Triste, hein? Escorrem lágrimas. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho